rapaziada hoje eu vim fazer o teste das isquinhas lá que eu tinha mostrado para vocês nos stories quem o pessoal que acompanha a página aí vai vai lembrar das isquinhas que eu tinha postado uma foto lá e falei que logo ia estar testando elas aí nas pescarias de traíro e Tucunaré então hoje eu vou estar testando essa daqui rapaziada essa aqui é uma isca comprei algumas isquinhas na Shopee aí né da China isso aqui é um Weber Popper essa é uma 60 então vou estar testando ela eu vou deixar certinho aí o nome das iscas para quem querer adquirir são as isquinhas baratas e o trabalho dela cara é um trabalho muito legal achei muito interessante e vai ser muito provocante né para pescar de traíra Tucunaré e ela tem uma e ela tem uma esse coisinha de silicone aqui rapaziada que funciona como uma hélice né tipo é bem provocante mesmo o trabalho dela essa daqui é uma isquinha leve mas eu tenho uma mais pesada se não funcionar muito é mais pequena então vou usar uma maiorzinha mas o trabalho dela é aquele ali ó para traíra eu acho que vai dar bom então vou estar testando ela ali vou mostrar para vocês pegar peixe bom já já eu mostro para vocês aí e aí pegou e aí vira esse ataque cara que coisa linda meu irmão é tá doido e olha o tamanho da bruta Olha aí, a primeira na isquinha nova, gurizada O que eu ia falar pra vocês? Cara, é uma isca muito atraente pra traíra Deixa eu mostrar pra vocês a gruta Saltou fora d'água na isquinha Olha aí O que eu falei pra vocês, gurizada Isquinha show de bola, velho Levantando as traíra aí Primeira, vamos ver se nós pegamos mais Tem muito aí nessas laguinhas e tá lotado de traíra Muita traíra batendo E eu vou mais na frente ali e vou ver se eu consigo pegar mais Pra mostrar pra vocês Olha aí Traíria bonita já Vou soltar ela aqui na beira Porque aqui tá afundando, tá uma lama aqui Olha lá Tamanho da bruta Vou soltar Bora, garoto Ficou aqui na beirinha Deixa eu mostrar de novo pra vocês a isquinha, gurizada Que pegou essa traíra Isquinha da China Isca barata, cara Pra quem curte pescaria de traíra Indico demais essa isca Já tinha visto alguns vídeos dela aí Dos pessoal pescando traíra com ela E achei muito interessante A gente pedi um e aí Tá aprovado, já pegou o peixe Beleza, olha aí Isquinha show de bola Eita cara, olha só onde ela tava aqui Meu irmão, vou pegar essa Deu pra ver ela vindo aqui Deu pra ver ela acompanhando a isquinha Olha aí Olha aí, é grande galera Tava bem na beirinha aqui, cara Ela taca legal agora Tem uns pau ali e tem como recolher mais rápido Ela tem como trabalhar diferente também, rapaziada Tem como fazer uns trabalhos mais rápidos nela E um trabalho mais lento também Pra provocar um pouco mais o peixe Ela ainda tá debaixo daqueles pau ali Só que ela tá meia manhosa Mas eu vou tentar provocar ela até ela pegar Aí, pegou É assim, rapaziada O peixe às vezes ele tá manhoso A gente vai e provoca aí até ela pegar Uma hora ela não vai resistir Uma hora a isca vai passar beirando dela ali E ela vai atacar Olha aí, mais outra, gurizada A isquinha tá levantando peixe, hein Show de bola Mesmo tamanho da outra que eu peguei Tirar aqui agora e fazer a soltura Saiu fácil Olha lá, mais uma trairinha top Top Topzera aí, mesmo tamanho da outra Soltar aqui na beirinha também Aí, garoto, tô embora Já por trás ali, tem uma moita aqui E ali, presta um lugarzinho top, hein Mas na frente aqui, ó Tem uma lagoa da hora na frente ali, gurizada, ó Eu vi um peixe bom batendo aqui Ainda se eu consigo pegar, né Uuuh, escapou, velho Nossa, velho O que é isso? Nossa senhora Olha o tamanho desse topo maré Você tá doido, meu irmão Bateu na isquinha Caramba, velho Olha só o tamanho do bitelo Você tá doido, meu irmão Voou na isquinha Que ataque Olha aí Que lepa de tucuna, meu irmão Olha só, galera Mandou a isquinha aí Que atravessou a isquinha na boca Você tá doido, show de bola demais A isquinha deu boa, hein, galera Peguei traída já Tô perdendo muito ataque também Tava tendo muita traída nela Tá escapando e agora saiu esse tucunaço Show de bola Eu tô pescando com meu primo hoje, rapaziada Ele veio, ele queria levar uns peixinhos Então esse aqui eu vou tá separando Eu não, praticamente eu solto os tucunaré Porque como eu falo sempre nos meus vídeos É um peixe muito esportivo Eu gosto muito de pescar eles E eu não como Só que meu primo tá aí E hoje ele quer levar um peixinho Então eu vou tá segurando esse daqui Pra ele levar, fechou? Olha aí, gurizada Matadeirazinha Pensa numa isquinha Show de bola, velho Vou arremessar ela de novo Que vai ter mais tucunarela Pegando traída E agora bater um tucunasse nela, hein Vou arremessar ela de novo Que às vezes tem mais, hein Olha só, rapaz Eita Eita Eita, eita Eita, eita Que isso? Bicho Maria Piranha Bicho Maria Tomara que não corta a mesquinha, minha amiga Olha só Rapaz, ele bateu na caída, cara Deus o livre Essa daqui é perigosa, galera Eu quero mostrar um negócio pra vocês aí, ó Tem muitas pessoas que assistem meus vídeos aí E confundem a piranha com a pirapitinga Quando eu mostro pra vocês nos vídeos aí O pessoal fala, ah, é piranha Pirapitinga Essa daqui, rapaziada Essa é a piranha Olha a diferença A cabeça dela é a cabeça gorda Ela é vermelhona Embaixo, né E ela não tem um rabinho preto Igual da pirapitinga Então as escamas dela é mais brilhosa também E ronca, né, velho E olha o tamanho desses dentes Não dá nem pra Não dá nem pra confundir, cara Essa daqui é a piranha, galera Piranha Piranha caju Perigosa A gente não pode vacilar com ela não Porque senão Arranca um pedaço do dedo fácil Olha aí, pessoal Trairinha Vou trocar de isca aqui Vou pegar uma também Quer pegar o alicatinho Se tiver Eita Agora pegou um trembão aqui Não tô com uma lé, pare Olha aí Ataíra Apoia Puxa, deu um ataque Fileta Mais uma Prairinha na isquinha da China Nossa senhora Ela cortou Foi a hélice da minha Da minha isquinha Olha aí Toma, besta Agora você se lascou Filmar Você não peguei ela Mas você pegou Grande, tá Olha aí Mas é desgramada Fazer isso Ela quase chegando Aqui na beira Agora você vem Ela não tem os rostos não Rapaz Nossa, rapaz A traída é boa Ou foi o outro Que atacou ela Vem, garota Vem, vou pôr em rosto Vai lá pra você ver Não tá batendo Mais outra Na isquinha A isquinha matadeira Mesmo, hein Olha só Tem uma traída grande aí Isso é uma traída Mas ela primeiro Agora eu acho